Salve a natureza, quase que eu vou aqui Sabadão de sol, estão fodendo as árvores aqui na frente de casa finalmente Já estava o negócio ficando meio perigoso aqui Olha lá, olha lá, começaram de novo, é um trabalho bem difícil, os caras estão aí a manhã inteira Mas eu vou aproveitar esse serviço aí que eles estão fazendo, afinal Os troncos que tem aí no meio são muito úteis Então vou pegar meu serrote, minha tesoura, encontrar com o Bill House ali E a gente já já vai mostrar pra vocês como a gente pode aproveitar essas fodas Afinal, se eles estiverem em bom estado, eles podem ser muito úteis pros terrários, pros recintos dos animais E por que não pra decoração, não é mesmo? Então vamos lá pegar esses troncos, aproveitar aí essa sorte na frente de casa, não tem como perder, né? Olha só, nas ruas de São Paulo, você tá andando e de repente o que você encontra? Um maluco com um rato no ombro Pegando o galho na rua Cara, olha isso, olha como tem coisa boa aqui, né? Material bom Pra que você vai usar, Bill House? Pra gente dar um exemplo rápido aqui Os principais motivos de eu ter vindo pegar galho É pra poder fazer um lugar que os ratos poderem brincar, escalar, roer Exatamente, muita gente gasta muito dinheiro pra construir um recinto, às vezes, pra esses animais, né? Sendo que temos opções aqui de sobra, né, cara? Sustentáveis Sustentáveis, exatamente Um pouquinho de trabalho não faz mal, né? Ah, sábado é pra isso mesmo, né, cara? Já que a árvore vai ser podada, vamos utilizá-la até o final É, não sei qual que é o destino desses galhos aqui Geralmente eles ficam parados bom tempo, né? Na calçada Até porque a gente já fez isso antes, né, Mil? Só que a gente teve que se deslocar mais Agora, dessa vez, tá aqui na frente de casa, não tem como, meu Pessoal, olha só que interessante, né? Por um lado, meio triste, mas faz parte A árvore tá sendo podada, ela não tá sendo desmatada Porém, olha a quantidade de besouros que saem dos fragmentos que ficam jogados aqui, né? Porque esses animais moram Olha aqui, isso aqui é uma larva de joaninha, pra quem não sabe Olha que surpresa Cara, tem até um tatu de jardim, esse aqui eu não sei o que ele tá fazendo aí, né? Porque esse bicho aqui é um artrópode de solo Esses animais, eles moram aí no meio, isso é um ecossistema Então, por isso que é importante, né? A poda, ela é feita por razões de segurança Por razões da própria planta também precisar, né? Pra se desenvolver melhor Mas por isso que é importante não desmatar Porque mesmo esses galhos aí que a gente pensa que não tem vida, né? Que só tem as plantas Tem vários pequenos seres aí Fala de novo que a moto ali me p***a Você pode ver que eles estão subindo um muro, voltando pra terra É A árvore É verdade Olha lá, o cara fazendo b***a aí O cara tá cubando aqui Natureza ainda prevalece, né? Mesmo nas cidades Impressionante É o vinho da do rato também, ó Cadê? Nossa, olha só, mais uma Mais uma, olha Consequência de quem tem rato O cara gosta, hein? Fala sério Então eu espero que você tenha curtido mais essa dica aqui no Bicho Paulistano Não esqueça de deixar sua curtida Compartilhar pra que mais gente também possa fazer isso E também se inscrever no canal Lógico, né? Pra dar aquela força Então agora, salve a natureza Eu tô indo ter um contato mais próximo com ela Eu acho que eu vou me arrepender de fazer isso Falou, gente! Lógico, gente! Lógico, gente! Lógico, gente! Lógico, gente! Tchau! Lógico, gente! Tchau!